o meu aqui, como é a barra, a dona da casa é bonita, ela era super gourmet, só que eu dei um visual eu coloquei essa mechinha, eu coloquei essa coisa aqui pra ver que era uma pinquinha duas coisas aqui, esse negócio é uma pintona, porque, olha o cabelo dela, que lindo, olha mechas, lindas, mechas, mechas, olho rosa, bonito, e vamos ver a minha Barbie toda, essa é minha Barbie toda, agora vamos ver o dono da casa também, bem gente, eles estavam descansando aqui na camisa que eu tenho, e aqui tem algumas roupas, e ela tá aqui, e só fazendo umas coisas, e uma estudiante, e uma trança, agora vamos pra última, última parte, sim, bom gente, aqui é a sala de jantar, aqui não dá pra fazer direito, mas agora dá, bom gente, eu vou deitar aqui no chão, aqui tem essas coisas, essa cadeirinha, aqui tem umas comidinhas, que são só, porque tem essa cadeirinha, essa bonitinha, aqui, que é do Kinder Ovo, que eu ganhei uma vez, isso, e essa era a parte minha preferida, que eu adoro comida, ai, esse é o Comilona, eu adoro comidal, ai, ai, bom gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, e, 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 tchau, até o próximo vídeo. Uau!